O nome dele é O Cinto dos Teclados É lá no meu apê que a bagaceira vai rolar Enchi a geladeira, bebida não vai faltar Tá tudo preparado, um esquema sem você Turma do Facebook, já curti o movimento Eu já convidei a galera da faculdade Todo mundo animado, a chapa vai beber Hoje vai rolar as alas são beijos da boca Eu sei que amanhã a galera vai dizer Que foi o meu apê que rolou a peça muito louca Mas tão diferente que estourou Escuta o galego tudo, escuta o galego tudo, vai, vai, vai E a galera balançou Escuta o galego tudo, escuta o galego tudo E todo mundo balançou É lá no meu apê que a bagaceira vai rolar Enchi a geladeira, bebida não vai faltar Tá tudo preparado, um esquema sem você Turma do Facebook, já curti Eu já convidei a galera da faculdade Todo mundo animado, a chapa vai beber Hoje vai rolar as alas são beijos da boca Eu sei que amanhã a galera vai dizer Que foi o meu apê que rolou a peça muito louca Uma peça diferente que estourou E a galera balançou E todo mundo balançou E a galera balançou E a galera balançou Ceno dos teclados, vem dançar Costura de abcê Chama mais um, vem dançar É bom demais, eu não sei dar Só do balanças Ceno dos teclados Hoje eu caí do cavalo O campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por cachaça Bebo, 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 mas a dor não passa Depois que ela me deixou pra mim Pois era um boi Volta a vaqueira, o meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira, o meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Coração Hoje eu caí do cavalo O campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por cachaça Bebo, 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 mas a dor não passa Depois que ela me deixou pra mim Pois era um boi Volta a vaqueira, o meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira, o meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira, o meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira, o meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão O coração Eita, coração rechamado É bom de nós O segundo chegou Ao vivo pra você Mais uma Mais tempo que a gente tá brigando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Mais tempo que a gente tá brigando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava chupadinha Eu te dei uma chupadinha e você gostou Eu vou mandar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora um seu namorado Mas saber que você tem outro Eu vou mandar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora um seu namorado Mas saber que você tem outro Mas tem um dia que a gente tá brigando E o coitado não percebe E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Mas tem um dia que a gente tá brigando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava chupadinha Eu te dei uma chupadinha e você gostou Eu vou mandar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora um seu namorado Vai saber que você tem outro Eu vou mandar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora um seu namorado Vai saber que você tem outro Eu vou mandar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora um seu namorado Vai saber que você tem outro Eu vou mandar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora um seu namorado Vai saber que você tem outro Vem pra cá Você é bom demais, hein? E aí Sinto dos teclados Fazendo você dançar Fui no forró E todo mundo dançando Golim, golim O velho pegou uma novinha lá no canto Saiu rasgando Falou no meio-dia Uns minutos e ouviu um pochichando Agarrado, velho, e dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer um véi, né? Tu tá doidinha, né? Então vem pro véi Tu quer um véi Tu quer um véi, né? Tu sabe que o véi tem Tu sabe que o véi tem Tu tá querendo Tá gostando Tu quer um véi, né? Tu tá doidinha, né? Tô bem pro véi Tu quer um véi Tu sabe que o véi tem Tu tá doidinha, né? 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 Solta, peca, sinto, doce, teclados, teclados Essa menina começa e é bolada, é bem feche, é quebrada, ela faz enloqueção E toda vez que eu chego no vovô, ela não me deixa só, me chamam pra dançar Eu sou o carameiro, mulher que tá em cima, ela tem que me aguentar Papinha na vitinha, vai, 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 vai Papinha na vitinha, doce, teclados, 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 teclados Essa menina começa e é bolada, é bem feche, é quebrada, ela faz enloqueção E toda vez que eu chego no vovô, ela não me deixa só, me chamam pra dançar Eu sou o carameiro, mulher que tá em cima, ela tem que me aguentar Papinha na vitinha, vai, 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 vai Foi gemida natinha, do cheirinho na bolchecha, vai, 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 vem, vem, vem Vem a safadinha, douta pinha na voltinha, vai, vai Gêmea, geme, geme, geme da nadinha, do cheirinho da nochecha, vai, vai Vem, vem, vem a safadinha Solta a balanço, abriando o seu ex, para doce aé É bora, é bora Vem a safadinha, douta pinha na voltinha, vai, vai Gêmea, geme, geme, geme da nadinha, do cheirinho da nochecha, vai, vai Vem, vem a safadinha, douta pinha na voltinha, vai, vai Gêmea, geme, geme da nadinha, do cheirinho da nochecha, vai, vai Vem, vem, vem a safadinha É, vai dançar Já vem pra descendo pra morrer Vem dançar Bota mais uma Mais uma, mais uma Vem dançar, vem dançar É, vai dançar Se hoje é mais E a paixão continua Já doei Mas eu vou te amar Tanto isso E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem mais Sei que você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender De esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Foi, mas não é mais A número um da minha vida Sempre tem de dizer Mas eu já souberi em você É pra lançar É pra lançar Ao fim da máscara O nome dele é O nome dele é Sino dos teclados Já doei Mas hoje não dá mais Tanto isso E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem mais Sei que você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender De esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já souberi em você Eita Eita A paixão Sinto em te dizer Tocando seu coração Sinto Dos teclados Teclados Fazendo você dançar Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa tem Que me mantenha perto de você Posso fazer Um capo né no cabelo Vigiar o seu sonho, sei lá Prova até do seu beijo Pra ver se a barba vai me arruinar Posso ser fiscal Um beijo em mim Enviu um beijo em mim Antes de amar Meu bem Desta esse amor em mim E quando vou beijar alguém Desta esse beijo em mim Canso de amar meu bem Desta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Você tem um emprego pra mim? Olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigio o seu sono, sei lá Corro até do seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Posso ser fiscal com o seu olhar Nem precisa pagar Levo sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando vou beijar alguém Desta esse beijo em mim Tanso de amar meu bem Desta esse amor em mim E quando vou beijar alguém Desta esse beijo em mim Tanso de amar meu bem Desta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Ninguém comanda a festa Aceito dos teclados Precisei de mil prazes certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Elevei tanto tempo pra te apaixonar E um só minuto Perdi você Conhece alguém que jogou fora um dia antes Loucura é Mas eu joguei E já trocou um grande amor Por um instante Por isso né Mas eu já troquei Coração igual Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura com uma paixão Desce um negócio coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora torna e conheça Agora torna e conheça Que já trocou um grande amor Que já trocou um grande amor Por um instante Como é que você faz um negócio desse? Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura com uma paixão Desce um negócio coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora torna e conheça Tchau 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 Tchau